Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Para vocês que gostam de ver Zombass, até para os inscritos que se inscreveram aí, porque o Charlie pediu lá no vídeo de Moab dele, valeu Charlie. Consegui chegar a 5 mil inscritos, like a boss, vamos juntar eles todos aqui, vamos usar nossas Claymore, não sei se tem muito mais lugar lá para nós botar, agora nesse, ai já veio, eu ia falar que ia vir o Max Zemo e veio, vamos gastar nossas Mustang aqui agora. Começou a piscar, acabou a munição. Agora acho que só no round 26 que vai vir o Max Zemo normalmente, quando eu jogo aqui vem de 2 em 2 round, não sei como é que é para vocês. Agora o Homem já não atrapalha tanto ali, eu toquei a parada para ele não vir até aqui, que não era para ele ter vindo, né. Filha da mãe! Caralho! Que ônibus filha da puta, cara! Eu toquei o MP nele, velho, não era para ele ter vindo. Ele tá apagado mas ficando andando, filha da puta, velho, tá de zoeira comigo. Tem que ir lá pegar o... O... como é que é o... o kick revive lá, velho. Ah, velho, eu caí de rateada, velho. Sou muito burro. Vai, tio, acorda que eu vou ter que sair daqui agora. Vamos lá pegar o kick revive. Deixar nossas Claymore aqui. Vamos pegar o kick revive lá. Já to com... Eu não perco os perks quando eu caio, to com... A lápide Prost, se não me engano é isso, que deixa a gente assim. Já vou mostrar pra vocês o atalho aqui, que eu não mostrei nenhuma vez, né, cara. O atalho é vindo da... Do dinner pra fazenda, aqui. Quando aparecer o caminhão branco ali, você vira à esquerda aqui, que você vai chegar no atalho. Vamos lá pegar o kick revive. A gente tem três kick revive. Um já foi. Ah, velho, não podia ter caído ali, cara. Eu caí de rateada. Eu pensei que o ônibus ia parar, porque eu olhando pra porra do ônibus, o ônibus não parou. Já estamos chegando aqui já. Eu queria deixar o bichinho... A caixa tá aqui, ó. Dá pra nós até comprar uma caixa pra ver se veio o Monk. Eu nunca girei aqui nesse começo aqui. Vamos ver se eu vou conseguir girar de boa aqui. Já tá ficando complicado de andar no meio do nada com... Nossa. Caralho, eu já acertei o troço no bicho, velho. De novo, cara. Sai daqui, cara. Que bicho, filha da puta, velho. Vamos gastar tudo aqui, que se ferre, que vai vir como é que quiser ir mó pra nós. Double de pontos. Vamos abrir a caixinha aqui. Pegar o double de pontos ali. Ah, agora vem uma LMG, né, velho. Ah, tomar no cu dessa caixa, vai. Estão ficando molhado. Agora eu quero o Monk, filhinho. Vem o Monk pra nós. Ó o cabumzinho. Em homenagem ao DGN. Ao TGN. Em homenagem ao TGN. Roud 25, tomando nossa metade, nossa meta aí. Bora lá, vamos gastar as munição todas aqui, que se foda. Galil, eu falei que ia vir o Mek Zemo agora. Quase que eu caio, sai fora. Melhor pegar o Kick-Revive antes que der merda aqui. Pegar o Kick-Revive logo. 45 mil. Vamos tirar essa caixa daqui e vamos ver se ela vai lá pra fazenda. É o único lugar que ela não foi, vai na fazenda. Aí, agora é o último. Vamos tirar essa caixa daqui. Tomara que ela vá pra fazenda, né. Acho que é a última vez. Agora ela vai vazar. Chikon. Tem mais de uma utilidade esse negócio. Fecha a caixa mais rápido. Aí, foi embora. Vamos esperar um pouquinho pra ver onde é que ela vai nascer. E a gente vai embora pra lá. Oi, zumbi. Acordou, filha da mãe. Vamos pegar a paradinha ali. Vamos pegar o teleporte aqui. Vai, caralho. Pô, por que que o bicho do bagulho não foi, véi? Ah, eu desliguei o troço aqui também, véi. Ah, vai se ferrar. Tá, vamos embora. Vamos embora lá pra fazenda. Pô, nem vi que eu tô assim desligado, véi. Ih, acionei o ônibus aí pra atrapalhar o cara, véi. Aí, vamos pra fazenda de busão. Round 26. Like a boss. Vamos chegar aos 50, cara. Se eu não der mais mancada que nem eu. Eu falei que é só o ônibus atrapalhar nós que fode tudo. A gente já tem que pensar ainda até que a punch aqui na... Cara... Arma laser. Ai, cara. Hoje que eu tô gravando eu tô me esquecendo o nome das bagulho. Vamos, tio. Vamos, tio. Vamos, cara. Que porra. Se não é uma coisa, é outra. O cara ficou sem o pé e ainda veio andando de inferno. E deu merda. Vamos embora. Se você começar algo, você termina. Ah, bem que podia aparecer a peça aqui agora, né? Eita porra. O cara sem perna anda correndo, que isso. A arma é tão forte que me toca pra trás. E ela tá aqui, a caixa. Acho que vai vir mais um Max Zemo nesse round ainda, cara. Agora a gente tem que ficar mais esperto. Eles já não estão morrendo mais com um hit com a Claymore. Galera, essas travadas aí é quando mata com a Claymore, cara. Estão dando umas travadas pra vocês aí. Por causa da Claymore. Vamos gastar nossas munição, porque daqui a pouco vem o Max Zemo pra nós. Bora lá, bora lá. Tá me tocando? Você não tá me tocando. Vamos segurar mais um pra nós comprar nossa caixa. Tem um lá. São os últimos, acho. Vou comprar a caixa aqui. Deve ter dois, aquele lá e mais outro. Sério que não chega até lá? Ah, tem outro aqui. Cara, essa caixa tá muito zoada, moleque. Não vem nada bom, cara. Tô com 24 balas só. Eu acho melhor dar o PK Punch nela aqui já. Olha isso, que coisa. Só vem coisa ruim. Vamo lá dar o PK Punch então na... Na rega. Vc. Que isso? Caralho. Que susto que eu tomei agora. Tá difícil a situação nossa aqui hoje. Eu sei o que essa luz significa. Vamo lá dar o PK Punch então na... Na nossa arma. É, não vai dar porque virou o round, mas... A gente tem lá fazendo e damos depois. PK Punch. Vinte e sete. Falta três pra nós chegar no trinta. E agora vai ter o ônibus pra nos atrapalhar ali. Ó, a caixa veio pra cá. Que sorte. Que sorte, moleque. Ah, vai godar a gente de novo não. Sai fora daqui. Que sorte que a caixa veio pra cá, velho. Vc. Só esperar esse ônibus filha da mãe sair daí agora. Pô, velho. Não podia ter caído aquela lá, cara. Caiu na rachada. Esses zumbi lento que fode o cara, velho. Vai embora ônibus, porra. Vc. Ah, vamo matar aqui eles. Vc. Mata tudo, oxe vocês. Vc. Não sei se uma boa ideia nós entrar aqui mais. Será que não dá pra viajar de ônibus em pós? Vamo deixar as paradas aqui que dá tempo de ele começar a andar. Vc. 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 Vai. Vc. Ok, mandou mais mensagem no Skype. Já vejo, deve ser o Charlie. Agora não dá, espera um pouquinho que ele já veio. Pode tocar no res, cara. Eu vou te enterrar xeratumbo! O jogo fodeu com nós. Pelo menos a gente tem a nossa Hammer na geladeira. Qualquer coisa eu troco a... A Ray Gun depois quando ficar sem munição. Porque a Ray Gun tem como nós pegar na caixa depois de novo. A Mustang não tem. Se vier o Max Zemo agora eu nem dou pecan punch nela. Eu dou pecan punch depois. Vamo ver se vier o Max Zemo agora. Você não presta, Monstrilope! Deveria ter ficado... Acabou. Não vou pegar porque eu quero dar o pecan punch. Será que esse é o ultimo? Vamo lá comprar caixa. Tomara que esse ai não esteja com dano. Se ele se matar fodeu. O que que veio? Type. Vamo lá ver se a gente pega o Monk. Galil. Galil é boa também. Pra chegar no round 50 ela não dá. Já estamos indo pro round 28 já. Mais algumas horas a gente chega e consegue. Caralho velho. Só vem coisa ruim. Vamo ver se vai vim agora. Porra de novo isso velho. Caralho. Veio duas vezes seguida a porra da faca velho. E ela vai embora daqui e não vai vim a porra do Monk. Eu hateei. Eu troquei aquela hora lá na empolgação velho. Não devia ter trocado. Caralho. Só vem coisa ruim. Tomara que a caixa sai daqui e vai pra cidade. Eu não vou pra lá mesmo. Ah vai cagar no mato. Bora lá então. Mano peca a punch. Tem que levar o ventilador pra nós ligar lá paradinha e pá. É o zumbi não tava com dano ainda bem. É. 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 hum pressão É. 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 pra me ligar a música do mapa, só que eu não sei como é que é que liga. Eu sabia mais ou menos, mas até me esqueci. Se eu não me engano, aqui onde nós tá, tem um ursinho pra nós. Pra nós ligar a música. Não sei onde é que é. Ó, esse aqui tem. Deve ser pra cá. Ah, véio. Para de vir coisa ruim, moleque. Eu já tiro a caixa de umas 10 vezes e nunca, não vem nada que eu quero. Aí, véio. Puta, velho. Vai, vai, rápido. Uma hora e vinte e um de gravação, round vinte e sete. S-12. Tá de brinquedo e chute-me, cara. Aleluia. Aleluia. Porra. Bora lá dar o pick and punch agora. Vamos até tirar a caixa daqui. Ela já vai sair mesmo. Vamos tirar ela fora daqui. De novo essa arma ruim, véio. É, 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 é. Acho que essa aqui ela vai embora agora. Eee, coisa ruim. É tenso essa caixa, véio. Puta que o pariu. Aí, boa. Vambora. Vira e volta. Vamos lá. O que será que ela vai me dar? Tchauzinho. Bora lá. Vamos. Aí, pra botar paradinha aqui, que eu tava me esquecendo. Espero que não, que esteja de novo aquele ali. Acho que deve tá. Acho que eu não usei em lugar nenhum ele. Bora lá. A gente tem mais, acho que um kick revagio aí. Acho que dá pra ficar sem cair até o 40. Então, eu caí lá de rachado. Não precisa. Rachei ele bonito lá. Estamos chegando e a caixa veio pra cá. Quer ver? Tomara que a gente tenha sorte e a caixa veio pra cá. Se bem que a gente não vai ficar aqui, né? Ah, não gostou do gosto do rachado, meu irmão. Vamos tentar não rachar agora. Deixa eu guardar o dinheirinho no banco aqui. Meu banco tá quase cheio. Quase cheio e tá indo todo o meu dinheiro, ó. Aí, encheu. Não me lembro de ter tirado tanto dinheiro, mas tudo bem. Ah, eu acho que é isso. Esse dia tá jogando com o controle 2. E eu acho que o cara tirou meu dinheiro. Eu não sei se conta o dinheiro também pro controle 2. Eu sei que ele pegou dinheiro, mas não sei se vai diminuir do meu. Bora lá pra fazenda agora. A escada tava aqui, eu não tenho a pecinha pra poder pegar a escada ali. Vamos pegar o atalho e ver se a gente nasce lá na fazenda. Agora que a gente quer maldito bicho, bicho. O maldito bicho não vem, véi. Cadê a porra do bicho, véi? Aí, a gente tem que voltar. Não gosto dessa neblina. Aí, virou o round, carinha. Eu sabia que ia virar o round, mas... Dá pra nós chegar a tempo lá. Tamo chegando, é só passar lava aqui. Mil kills já. Aí. Agora tamo certo, cara. Regan com peca punch, Mustang, Sally, Claymore. Monkey. E... Sentex. Agora é só vir os Max Zaymon na hora certa, que a gente... Que a gente vai... Até o round 50. Eu vou tentar economizar bastante bala aqui. Agora eu vou... Esperar vir todos os zumbis pra gastar. É, nossas... Claymore estão ali ainda, por isso aqui. Eu nunca tinha deixado ela sozinha aqui. Vamos até gastar essas que nós temos aqui. E ver o Max Zaymon lá que aborda aqui pra nós. Agora que a gente tem essa parada, vamos gastar tudo, né, moleque? Sumiu, puta que o pariu, velho. Ai, como eu sou burrito, cara. Pô, eu tinha visto começar a apitar o bagulho agora, velho. Ah, eu sou muito porcó, velho. Puta que o pariu. Daqui a pouco vem outro, como eu não peguei aquele lá, é pra vir outro. Vou tocar aqui. Vai dar uma ajudinha pra nós. Opa! Não vou fazer merda aqui. Uns zumbis já estão dando tapa de longe de mim, já. Ai, tá no final do round, já. Ou não. Caralho, não acredito que eu perdi aquele Max Zaymon, velho. Eu sou muito bocó. Aí, vinte e nove. Bora lá. Agora vai vir o Max Zaymon nesse route. Dessa vez eu não perco. Faz tempo que o boss não vem também. Acho que ele vai vir atrapalhar a nós dessa vez. Não dá botar mais... Ah, é. Já era. Não dá botar mais Climor ali. Até vou tirar uma pra não poder estourar longe de mim. Ó, falei que o boss ia vir. Ih, eu não vou atrapalhar também. Ih, quase que eu caio. Vai fora. Vai lá, gasta tudo. Vamos lá, que foda. Eita, porra. Eu fui muito pra lá. O bichinho veio atrás de mim. Ih, tá vindo um monte aqui, cara. Vamos matar tudo pra virar o round de uma vez. Eu tô ficando sem munição. Preciso do meu Max Zaymon. Velho, eu não acredito que eu perdi aquele Max Zaymon, cara. Eu tinha visto o bagulho começar a piscar. E esse ônibus que não vai embora nunca é foda. Adoro o suco de monstrelos. Aí, show. Eu sou brincando de morro. Dorme, por favor. Você tá morto agora, né? Ae, cabum. Vamos esperar um pouco. Na verdade, eu queria pegar ali, mas não pegou. Também não vou perder o cabum agora, né? Vamos embora, ônibus. Max Zaymon pra nós. Aí, 30. Falta 20 só. Bora lá. Vai, tio. Vambora. Bora, bora. 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 Valeu, falou. Vamos lá. Vamos fazer a rodinha. Agora eu não posso gastar a munição que eu fiz antes. Bom, acho que só no 33 você vai ver o Max Zaymon. E agora a gente vamos gastar nossas Claymore que for vindo. Que já era pra nós começar a ter gastado já. Reconomiza bastante bala. Ó, matei quase a rodinha toda só com as Claymore. Se essa Centex fosse forte também, o bagulho ia ser louco. Eu tenho que me cuidar com essa Centex aí, ela. Os zumbis estão vindo muito rápido e me acerto ainda. Em cima, embaixo, puxa e mata os zumbis. E não mata nada deles, né, também. Vamos juntar eles aqui. Se pra ele dar respawn, eu vou tocar o Monk. Vai, vamos pra lá. Morre tudo, pô. Não morreu. Ó, mais um Max Zaymon. Aí sim. Dá nosso Smoke aqui. Agora eu não vou fazer merda. Vou gastar aqui, mas eu vou pegar de uma vez. Pra eles nascer, eu vou pegar o Kabumzinho. Vou tomar que vira o round já. É, não vai vir, ó. Tá dando respawn já. Cara, é muito ruim não escutar o som do jogo, velho. Na moral. Já que eu não escuto o som do jogo, eu tô assistindo uma música no headset. Agora o som tá cheio deles. Ninguém pode tocar no Ransvam. Aí, agora esses são os últimos. Vamos gastar aqui depois. É que virou o round e a gente gasta ali, né, cara. Vai vir mais duas agora. Deixa eu me ajeitar aqui que eu tô sentado e tô ficando com dor nas costas já. Aí, voltou nossas duas Claymore. Vamos carregar aqui, ó. E nem precisa de Speed Cola, ó, Lesk. As duas armas carregam super rápido. Ainda mais se você quer usar essa estratégia aí. E usar essas duas aqui. Vai vir mais pegar o Double Tap mesmo. Eu não tenho certeza se elas aumentam o Hip Fire e o dano, velho. Mas eu acho que sei, cara. Mesmo assim, depois, quando eu acabar a munição, vou ter que pegar minha Rammer. Então. É isso aí. Aí, eu tô no round 31. Caí antes de cagada, velho. Agora que o round tá mais alto, eu não caí ainda. Caí de cagada pros caras, velho. Caí antes de cagada pros caras, velho. Droga. Estão ficando molhados. Você não presta, monstro. Tô tirando no peito e no mato. Tô achando no pé mesmo. Tá vendo bastante McZamall direto aí, tá ajudando nós também. De vez em quando é bom gastar um pouquinho também, né? Vamos juntar aqui e vamos botar na self-clean. Ai, cara. Eu tô com sono, grisada. Hoje de manhã, quando eu cheio, para o dentista, hoje é dia 20. Dia 20, não. Dia 30. Dia 30 do 3. Dia 7 de abril é meu aniversário, pra quem não sabe. Fazer 19 aninhos. Like a boss. Ih, eu tô com a minha claimer, acabei esquecendo. Espera aí, eles vêm aqui. Ai, que homem, filha da puta, moleque. Eu vou mostrar pra vocês pra que que eu criou os Monkeys agora, ó. Eita os mais velhos, crianças. Agora é o seguinte. Deixa eu juntar a rodinha aqui, ó. Aí tu faz o seguinte. Não se mata. Antes disso, tu não se mata. Tu entra dentro do ônibus, toca um Monkey ali. Aí dá tempo certinho de quando tu trocar os 3 Monkeys e o ônibus ir embora. Vai ser praticamente só pra tirar o ônibus daqui mesmo, tá ligado? Só pra o zumbi não entrar. Esquenta e você mata aqui. Mesmo tocando o Monkey, ele vai passar reto, mas já é bom garantir. Vamos tocar já o outro, ele já tá vazando. A gente consegue descer de boa. Por isso que eu gosto de usar o Monkey. De boa na lagoa, viu, moleque. Parece que é um bombom aqui, aqui. E bora lá. A caixa tá onde mesmo, cara? Tá na cidade, eu acho. Acho que tá acabando o zumbi não. Agora o chão tá cheio deles. Errei, velho. Agora acho que são os últimos. Acho que tem mais um só. Cadê ele? Tá aqui. Já pensou se é o Kaipa esse cara, velho? Aí ia ser sucessagem, velho. Espera aí, ele começou a dar respawn e pegar o Ka-Bum aqui. É o Boss? Acho que era o Boss. Já economizou minhas balas, né, cara? Aí tamo com as Claymore de novo aqui. Vamos gastar as Claymore sempre primeiro. Porque eu tô ficando sem bala, ó. 145. Acho que já tava na hora de vir um Max Zemo pra nós agora. Toda vez antes de vir, eu não tinha que vir um Max Zemo pra nós ter um Monk. Pra poder tocar. Acho que tem todos os respawns. Vamos tocar aqui essa parada de uma vez. Ó, tamo quase todos os zumbi, ó. Essa Claymore que é muito bom, velho. Vamos gastar um pouquinho na nossa Mustang aqui. É Max Zemo, boa. Esse eu não posso perder. Vamos gastar a munição toda aqui. Tá piscando, já vou pegar de uma vez. Ó, veio dois ainda pra ajudar nós. Aí sim. Tá piscando. Agora a gente deu sorte. Veio dois um atrás do outro. Vamos ver se vai demorar pra vir agora também, né. Vamos formar um montinho aqui. Vamos matar com a Claymore aqui. Agora, apesar que nós tá com as munição cheia. 32, falta 18 só. Bora lá. Eu não sei quantos zumbis vêm a mais por cada round que passa. Se algum de vocês souber, deixa aí nos comentários. Aí, 33. Bora lá, cara. Ó o boss, sai fora. Pelo menos ele vem bem no comecinho, vai dar tempo de matar antes de um zumbi vir. Vai-se embora, meu filho. Ah, caralho. Eu fui a dentista como eu falei, conhecendo pra caralho. Agora eu tô com sono. E jogar zumbis aqui cansa, velho. Ainda mais sem escutar o som do jogo. O som do jogo te deixa meio acordado. Aí o cara fica com sono. Tá vendo o cara aí. Tá faltando vir mais Kabum, vai. Tá vendo muito pouco Kabum. Só eu do meu caminho. Estou passando. Em cima. Em baixo. Puxe mais pra cumprir. Opa. Opa. Ah, velho. Não sai de brincadeira. Eu acho que eu tô caindo de propósito, velho. Olha, eu não podia estar aqui de novo, cara. Agora eu não posso mais cair. Tô que lá pegar o... O que que é vibe. Galera, eu vou falar pra você que eu cheguei até o 45 aquela vez sem cair nenhuma, cara. Hoje que eu tô cagando aqui. Vamos fazer a nossa estratégia aqui. Tá vazando já. Bora lá. Tô fazendo chover. Ai, cara. Parece que eu vou rezembrá-lo. Eu tô com sono. Agora o chão tá cheio deles. Vamos pegar o kick revive depois dessa aqui. Agora o fruto de monstrelos, bicho. O aldeus tão tá aqui. É hora de espalhar a felicidade. Eu tô com essa munição e tô gastando tudo mesmo. Se foda. Cabum. Parece que o zumbi ficou mais forte. Aí eles te derrubam e depois eles começam a andar devagar de novo. Tá impressionante. Vamos lá pegar o kick revive. Acabando a munição ainda. Mustang. Eu acho que a gente não vai chegar até os 50, cara. Vai, só a mulher. Caixa tá aqui, ó. Vou tentar comprar a caixa pra ver se vem alguma coisa. Eu nem vou comprar, vou deixar ela aí mesmo. Tô com as armas que eu quero já por enquanto. Tá de boa. Vamos deixar um bichinho aqui. Eu não sei como é que faz pra deixar o portal aberto direto ali também. Isso aí eu ainda não sei como é que faz. Vamos deixar um bichinho aqui, ó. Ele já tá vindo ali, ó. Fica aí. Não foi divertido. Cai duas vezes. De boca aberta. Aquela segunda ali sim. Foi mais boca aberta que a primeira, velho. Era só eu ter ido um pouquinho mais pro lado que o zumbi não tinha me acertar. Apesar de o zumbi ter me dado um tapa de longe pra caralho também. Vamos pegar o teleporte pra ir embora. Vamos ver se vai embora já o bagulho aqui. Ah não, tem mais um ainda aí. Ah, pra qual lado que nós temos que ir? É pra cá. Tá pra fazenda, né, moleque? Vou dar uma pausa aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, galera. Deixa eu fazer aqui. Vai dar duas horas, cara. Uma hora e quarenta e oito minutos. Deixa eu só me ajeitar aqui. Calma aí. Gravar muito tempo assim em seguida. É a primeira vez que eu tô gravando. Bora lá. Estamos chegando na fazenda. Sai fora. Vai te agradecer. Vai te agradecer. A Mustang CL podia ser mais apelona. Podia ter mais milição nela. Só tem cinquenta balas. Fora as do pente, né. Eu acho que a gente já tá no final do round. Tá tomando demais pra vir um zumbi. Ninguém vai juntar esses pedaços de novo. É, acho que é o final do round. Só falta mais um. Acho que ele vai vir daqui. Opa! Oi, filho. Vamos ver aqui o carinho. Vamos ver aqui o carinho. O meu foi o 45, velho. No próprio transit aqui. Até porque eu não sou um jogador de zombies, né, cara. A única coisa que eu jogo aqui é transit, meu. E ainda sou meio boca aberta. Porque é hoje que eu tô gravando, gurizada. Se eu não tivesse gravando, eu não tinha caído nenhuma vez. E se a tempestade for natural, eu tenho 15 anos. Como é que zemo agora? Daqui a pouco já vem o ônibus de volta pra cá. Opa! Vai fora. Olha, eles tão me dando tapa de longe, ó. Falei, vamos já tá vindo, filho da puta. Ó, tem minhas duas Claymore aqui pra me tocar. Vamos ver se dá pra nós ficar aqui só com... Com... Com o Monk. Já foi pro saco, hein, mano. A gente tem que esperar ele andar, porque se ele não andar... Não, não estou brincando de borra. Da-me por favor. Aí tá andando. Porra. Aí deu o tempo de um Monk aí só. Tá andando na hora de nós começar... Apertar aqui. Peguei um só. Vamos tentar... Usar o máximo que a gente conseguir aqui. Idade, experiência, acima de juventude e vigor sempre. É pra ver o meu que zemo agora, né? Não é possível. Venham me pegar, podentos. Kabum, aí boa. Só tem que tirar aquele zumbi de perto ali. Aí já é. Vamos pro level 35. Round 35, aliás. Não agora, porque acabou de virar, né? Mas... Bora lá. Pô, eu quero chegar pelo menos ao 40, velho. Se eu não chegar no 40, aí fodeu. Então o 40 é o mínimo que a gente tem que chegar aqui, né? Eu já tô começando a achar que o 50 não vai dar, velho. Transit não é fácil pegar a round de óculos por causa que as coisas ficam tudo muito longe. Aí tu precisa de munição, precisa de não sei o que. Tu tem que ir lá no outro lado pegar e fode. Todo dia. Todos os dias estourando zumbis. Vamo gastar só nossas cremas por enquanto. Vamo montar eles aqui. Morte é instantânea. Você não presta a Mustang. Aí, McV, mô, porra. Você mexeu com o Rossman errado. Vem na hora certa, meu Mustang acabou. Pelo visto, tá no final, velho. Os caras pararam de dar respaldo. É, já não mata tão fácil. Vou te enterrar, Seratumba. São os dois últimos, esses daqui. Aí, vem. Aí, vem. Aí, Brisa. 35, bora lá. Tamo quase. Faltar 15 só. 15 por 50 e 5 por 40. Bora lá. Acho que vai vir mais um Max Zemo ainda nessa aqui, velho. Nesse round. Tá vendo bastante o Max Zemo. Até agora a gente não ficou bala, só ficou sem bala uma vez naquela hora que eu precisei dar o P.K.A. Punch na... Na R.A.G.A. Você não vai mais correr maratonas. Eu não tenho nada a ver com os inimigos. Eu tenho que economizar mais agora. Tô gastando um P.A.T. pra matar um cara com um monte de zumbi. Acho que com três tiros já mato. Tchauzinho, mortinhos. Bora lá que daqui a pouco já vem o ônibus de novo, cara. Tinha que dar pra fazer parar a porra do ônibus e não voltar mais, velho. Aquela hora eu toquei o MP nele e não parou. Sou tão durão que me dou uma surra, inverso. Eu falei que ia economizar a barra e gastei a morro a pente inteira de novo. Bora lá. Alguém chamou o trevão. Vai dar uns 3.000 kills até o round 50. A gente tá com 1.700. O ímã já tá vindo de novo aí, velho. Eu sei jogar porra do trans, mas às vezes eu faço cagada. Tem que treinar mais, fazer rodinha aí. Às vezes eu acho que dá pra passar e nem dá. Eu acho que eu tô com os meus monkeys, né? Tô. Só que agora o ônibus tá todo aberto aí. Eita porra! Paralho, velho! Quase que deu merda ali agora. A Regan já não mata mais direito. Eita caralho, sai fora. Tô com mais duas clamor aqui. Minhas clamor tão acabando já. Parece que o Rasmund te acertou, idiota. Você não presta a mostrilhope. É, meu monte já acabou. Isso aí rodando, né, gurizada? É quase que eu fiz merda de novo. E daí tinha travado meu headset pra eu tocar música aqui. Tá aqui, o double de pontos. Dois por um nos Monstrilopes. Tá no final do round já. E boa, passou mais um round. Eita porra, desculpa aí, eu baixei um headset sem querer. Round 36. Cara, eu acho que eu vou encerrar no 40, velho. Até o 50 vai demorar muito tempo. Já deu duas horas de gameplay agora, gurizada. Te peguei! Eu ainda tenho mais um Kick Revive, velho. Se não faltar munição, dá pra chegar nos 50. Eu até tenho que dar muitos tiros pra matar agora. Gastei quase 20 balas ali pra matar. Galera, não se esqueçam de deixar o like, né, cara. No vídeo de zombies aí, eu quase nunca trago zombies. Porque o feedback de vocês é baixo, né. Eu até entendo porque vocês estão aqui pra ver multiplayer e tal. Mas eu gosto de jogar zombies, cara. Vou jogar transit, pra falar a verdade, né. Transit, eu gosto de jogar transit. O Cícero Junque foi lá no Facebook pra mim trazer, chamar o Charlie pra gravar zombies. Aí já que eu tinha convidado o Charlie esses tempos e ele não quis, eu quis gravar sozinho mesmo. Aqui o modo tranche, o modo que eu gosto. É o modo que não ia precisar o Charlie me carregar. Eu sei que eu caí já duas vezes de cagada, mas... Tá bom, né. Eu queria saber como é que os caras que chegam ao round 100 conseguem, velho. É muito difícil, velho. Na moral. Round 36 já deu duas horas. Imagina eu chegar até o 100, cara. Aí, McZ, meu porra. Deixa eu guardar aqui meus clemo. Sai fora. Você não tá me tocando. Não gosto dessa neblina. Boa, tô me carregado de novo. Deve ter carregado a minha regança, ó. Vai, vamos juntar aqui. Ai, ai, ai. Quase. Esses lento atrapalham pra caralho, Guilherme. Vocês não tem noção. Você não vai recorrer Maradona. Se eu gastasse mais munição, eu passava o caldo mais rápido, só que... Eu tô com medo de ficar sem. Eu não quero ter que pegar minha Hammer lá na parede. Eu vou ter que perder uma das minhas armas daí. É foda. A regenta tem que ter uns 4, 3 tiros pra matar aqui. É, tem que dar uma rajada pra matar. Não tem jeito. Eu não mato. Eu ficar matando o zumbi sem fazer a rodinha também foi o que fez eu cair, velho. Se eu tivesse feito a rodinha sempre, eu não tinha caído. O comentário tá uma bosta, Guilherme, mas é o que tem pra nós, né, cara? Não tem o que eu ficar falando 2 horas direto de Gameplay. Ai. Ai, tá acabando. Boa. Ai, vamos matar esse boss uma vez. Vai, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido que não tem tempo. Ai, caralho. De novo, velho. Caralho. Eu tô enrolando demais, dando voltinha e o Senhor me tá vindo muito rápido, velho. Ai, vamos tocar de uma vez isso aqui porque eu não quero fazer merda de novo. Pelo menos dá tempo de fechar agora aqui. Tá na hora de tocar o outro já. Caralho. Vai pra lá, sai, fora. Aí, porra. Agasta tudo mesmo, caralho. Cabum. Vou esperar mais um pouco. Aí a gente pega lá. Eu não tenho a mania de andar pulando também. Esse negócio de andar pulando assim, ó. Ajuda bastante. Só que eu ainda não tenho as manhas. Tão bem de munição, ó. Tão... Ih, o que que deu? O que que deu, velho? Caralho, começou a andar lento pra porra, velho. Eu pensei que tinha acabado a bateria do meu controle, velho. Caralho, por que que ele começou a andar lento, velho? Ah. Na moral, velho, sério, como vocês viram, ele começou a andar devagar ali, velho. Não sei porquê. E não tinha nenhum bichinho na minha cabeça. Ah, vai se ferrar, velho. Vou lá pegar o... O Kick Revive agora. Eu acho que é o último. Bom, curiosidade. A meta era 50, mas eu acho que eu vou encerrar no 40. A gente já caiu três vezes. Tá foda, cara. Não sei porquê que ele começou a andar lento ali, velho. Tava de boa e começou a andar devagar do nada. Olha aqui, cara. Não vou me atrapalhar aqui, não. Acho que agora deve ser o último Kick Revive. O ônibus tá andando muito rápido, velho. Ele tá aqui já, cara. Puta merda, hein. Podia até pegar o teleporte, mas como é no próximo ali. Vou pegar. Caralho, que... Eu não sei se foi um bug. Sei lá o que aconteceu lá, velho. Começou a andar devagar, velho. Caralho. Três quedas, velho. Puta merda. Pelo menos eu tô tentando trazer zombies, né, cara. No mínimo tava um bichinho na minha cabeça, mas não sei como que ele foi vim, velho. Que tava no meio do bagulho, velho. Ih, não tem mais, neguinho. Agora fodeu. Agora fodeu. Eu sabia que tinha só três, só que o bagulho não tinha ido embora. Agora fodeu a gameplay, né, cara. Vamos voltar e vamos pegar o teleporte lá. Vai lá, vamos chegar pelo menos no quarenta. E os caras são muito rápidos, né, moleque? Vai. Aí. Ah, tá de brincadeira. Vai, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Já não tá matando mais nada, velho. Caralho. Onde é que eu tô? Aê, porra. Onde que eu tô? Ah, pra cá, pra cá. Aí, até que enfim nasci perto da parada aqui. Aê, vai, 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 vai. Vai, cara. Eu tô ficando sem munição. Aê, porra. Ai, caralho. Deixa eu apertar a pausa aqui, peraí. Só um pouquinho. Duas horas e dez de gameplay. Deixa eu ver. Bom, gurizada, a meta era round cinquenta. Mas, pelo que eu tô vendo, a gente vai chegar só até o quarenta, então vai ter round quarenta. E era isso aí. E outra vez eu tento chegar no round cinquenta, porque hoje não vai dar. Mas antes de nós chegar no... Quando chegar no quarenta, eu vou jogar de ramer. Eu vou trocar lá e vou pegar minha ramer. Pra ver até... Até quando a gente consegue aguentar de ramer. Então vamos chegar até o quarenta rápido e vamos pegar a nossa ramer. Eu até quero ver se ela vai matar a ramer, né, nesse round... A partir do round quarenta. Vai. Eu ia trocar a ramer, eu ia trocar a ramer pela rei gun, mas... Eu vou trocar pela pistolinha mesmo. Porque essa aqui tem mais munição.